Música Não não puder achar Só viram um clara e uma luz Maria sentou Num cantinho ali E as lágrimas começaram a rolar O mundo te entende Ele apareceu Maria estou vivo Eis-me aqui Eu ressuscitei E o poder da morte não me segurou Esta lua fria jamais poderia me deter Eis agora que tenho o poder da terra e céu Vai e tira os outros E se levantou O irmão Lero Pê de ou seja O Salvador Pois o Senhor já não existe Sem acreditar No que aconteceu Três dias sem ver O Filho de Deus Longe da Deus Reunidos em todo Estavam os discípulos a chorar Quando de repente Sem nada se abrir Jesus vem dizendo Eis-me aqui Eu ressuscitei E o poder da morte não me segurou Essa lupa fria Jamais poderia Pra me perder Eis agora que Tem o poder da terra e céu Vai e diga aos outros E se levantou O Emmanuel É o poder da terra e céu É o poder da terra e céu Vai e diga aos outros Amém 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 Amém